Ninh indiano, inseticida natural. Essa planta pode parecer inofensiva, mas o que é extraído dela nada mais é do que um dos inseticidas naturais orgânicos mais poderosos do planeta. Além de outras propriedades, o seu extrato tem ação contra insetos, ácaros, fungos e até vermes. Pois bem, quando perceber que há algo de errado com as suas plantas, como por exemplo um ataque de pulgões, você pode recorrer ao óleo de Ninh. Existem várias versões no mercado, desde frascos prontos para utilização até aqueles puros que precisam ser diluídos em água. Nesse caso, o rótulo do produto indica diluir 15 ml em 3 litros de água. Então, depois de fazer a mistura, basta colocar no pulverizador e no final da tarde, quando o sol já tiver ido embora, borrifar sobre a planta infestada. Aplicar durante o dia, quando ainda tem sol, pode acabar queimando as folhas da sua planta. Geralmente, uma aplicação já é suficiente para resolver o problema, mas, se persistir, faça uma nova aplicação depois de 15 dias. Uma observação importante é lavar bem as mãos após a utilização do produto e, quando aplicar em hortaliças, esperar pelo menos 20 dias antes de consumir. Aplicar em hortaliças, esperar pelo menos 20 dias antes de consumir. Aplicar em hortaliças. Obrigado.